Olha isso que eu tô flagrando pra você aí, ó. Eu tenho uma paixão pelo pai do mesmo jeito que todos os meus irmãos têm por ele também. E pra puxar esses galhos, tem que amarrar eles pra... Gente, tem que bater... Ao vivo aí, né? Oh, meu Deus do céu, coisa mais boa isso, gente. Pra mim, a agricultura é paixão, né? Senão, não tinha ficado, né? Olha o desenho da casa, pessoal. Olha isso, pessoal. Mostra aí. Duas ou duas. Aí, ó. Mostra aí. Um pequeno tom, pequena vontade de continuar nessa lida, porque nem sempre é fácil. Mostra essa aqui, a propriedade. Conhecer a produção aqui do agricultor. A gente flagrou a produção de feno. Agora vamos chegar a conversar com ele, pra ver como que é produzido feno. Também as atividades gerais da propriedade rural. Aqui próximo a SC163. Eu não sei o nome do rapaz aí. Olha o senhor ali. Vamos ver quem ele quer. Tudo bom, amigo? Tudo bom. Pô, Dona Azul, vá. É. Como é que foi esse ano a produção aí? Um pouco mais ou menos. Fazem vinho também? Hã? Fazem vinho também? Sim. É? E o rapaz do feno tá aí? Sim, ele tá. Como é que é o nome dele mesmo, ó? Renato. Renato. E o seu? Bruno. Seu Bruno, um abraço. Obrigado, Itá. Valeu. Valeu. Então, achar o seu Renato, ó. Propriedade rural. Se perguntar pro... Olha, é uma casa muito bonita, hein? Uma casa do sistema antigo, ó. Olha aí. Muito bacana. Vamos ver se encontramos. Nossa produção de leite, do jeito também. Nós encontramos o proprietário, hein? Opa! Tudo bom? Quem é o Renato? Você? Ele tá ali? Dá licença. Vai, chegando. Esse aqui é o Renato, então? Isso. Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Como é que tá o seu nome? Rever. Rever? É. Qual o nome do lugar, como é que é aqui na... A comunidade é Linha Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos, município de... Ipura do Oeste. Ipura do Oeste. Eu passei na rodovia, esses dias eu vi a produção de feno, e achei muito bonito, ó. Sim. Você faz tempo que trabalha com feno já? É, na verdade, assim, é uma área... Pode ver aí, amigo. É uma área de terra que, na verdade, eu não consigo aproveitar no inverno devido à rodovia, né? Sim. Então eu não consigo largar o gado. Dificulta, né? Que tá a segurança. Aí eu me obrigo a colher o pasto, fazer estoque de pasto pra... Quanto tempo já faz? Quantos anos já faz? Que... Que planta o feno ali? Não, é... Na verdade, é... Eu tenho as... Como é que eu vou dizer? Pré-secado mesmo, esse ano foi... Eu fiz duas ou três vezes, né? É. Então esse ano eu optei em fazer em pré-secado. Eu tenho as máquinas que faço feno seco, né? Ah, você tem aqui também? Eu tenho ali, dá pra ver as bolas que eu faço. Vamos mostrar um pouquinho depois, ali, né? Essas... Quantos fardos na lavoura foi feito ali, Ceno? É... Em tudo que eu tenho ali, que eu uso... Essa área eu uso pra... No verão, então, né? Pra... Pra cultivo da estilagem, né? Pra... E daí no inverno, eu aproveito pra fazer estoque de... De... De aveia, pastagem, pré-secado, feno. Se eu consigo fazer feno, eu faço feno, né? Com as minhas máquinas, que nesse ano o clima não favoreceu, então acabei fazendo... E venda também? Venda alguma coisa. Quem quiser. Mas... Quem quiser. Pode chamar? Mas é mais... É mais pra consumo ou vendo alguma coisinha, o que eu já vendi quase... Ela produz também leite? É... A minha fonte de renda aqui é a produção de leite. Vamos filmar um pouquinho depois ali. Então, é... E o seu pai também auxilia aí? É. Ele... Você tem... Você tem que idade aí? 73. E sempre na vida? Sempre. Obrigada de... Esse é o meu... Eu acho que é o que faz bem, né? Esse é o meu Coringa, né? É? O meu Coringa, esse aí me ajuda mais do que... Que coisa boa. Você tem mais irmãos? Tenho mais irmãos, tenho mais quatro irmãos. Moram aqui também? Não, eles... Todos eles estão... Tem dois no Mato Grosso do Sul e dois no Rio Grande. Ah, mais longe? Todos... É, todos bem empregados, né? Ficou o neném em casa ou não é o mais novo? Não, sou o segundo mais novo, né? Segundo? Mas eu assumi tocar propriedade, né? Ah, muito bem. E o seu pai ficou louco de fazer, né? Coisa boa. Alguém ficou, né? Tem sua esposa também? Moram que você... Faleceu. Faleceu? Certo. Enfim, ela tem que tocar propriedade. Ah, que bom. Parabéns, né? Pra você. Bom saber que vocês estão aí na lida, né? E o pessoal também gosta de acompanhar a agricultura. A agricultura se torna forte com vocês no campo, né? Vamos passear um pouquinho, olhar aí um pouco do feno? Pode ser? Pode ser olhar o feno. Eu... Faltar uma coisa que o meu pai tem de tradição, de... Mais pertinho, por favor. De... Eu acho que o meu pai nunca comprou um quilo de erva. Desde que eu casei, o meu sogro ensinou a fazer erva. E agora estou fazendo erva pro gasto. Capaz. Nunca comprei. Aprendeu com o seu sogro. A qual... Você morava... Já é por aqui por perto? Ele morava? Sim. Logo a mil metros aqui por baixo. E ele existe ainda hoje, não? Não, não. Não, está parecido. Pareceu também? Como é que é o nome em memória dele? Alfredo Complance. Senhor Alfredo. O senhor tem isso aqui na propriedade? Aí, justamente hoje... Obrigado por lembrar, Renato. Hoje, justamente hoje ele estava socando. Oh, parabéns. Eu mandei socar ela. Vamos... E daí eu fiz um soque mesmo. E daí ficou meio quebrado lá. E a minha esposa ficou doente. E daí não deu mais pra reformar. E daí, pro gasto, eu soquei no bilão. É só pro gasto? Só pro gasto. E daí... E daí... O meu rapaz ali fez uma surpresa no dia dos pais. Fez um soque pequeno. Capaz. Mas já vamos lá rolar. Vamos lá caminhando agora e prosiano, então. Vamos lá. Mas que bacana. Quantos anos faz o sortão mexe com erva... Com a erva do chimarrão? Faz um... Aqui? Muito bem. Faz quase 50 anos. É. E daí... Não já fiz, senão. Mas como é que é, então, a história, Renato? Você teve a ideia e... É que eu vendo... Eu vendo o meu pai socar no bilão. E eu ajudei algumas vezes. Eu vi quanto que era ajudado, né? Sim. Aí eu disse, não. Eu vou inventar um mini-soque. Foi lá. Pra ele. Eu assisti uma feira. Um dia eu vi um mini-soque de erva lá. Fiz um vídeo. E aí eu tirei as medidas... Vamos supor. Em tabela, né? Sim. Pelo vídeo. Consegui... Mas que tal. Algumas medidas. E aí... Fui engembrando e desenhando e mapeando. Olha isso aqui, rapaz. Até que eu cheguei nesse... Nesse projeto aí. Você vai ligar lá agora? Então, vamos ligar. Então, liga aí. Ah, um presentão dia dos pais, né? Um presentão dia dos pais. Então, a todos os pais que vão acompanhar esse vídeo e nossos parabéns. Que coisa boa, ó. Mas cara, você é um engenheiro aí rapaz Tu fez um trabalho incrível aqui Como é que eu vou dizer, na verdade eu projetei todas as medidas, tirando de um soco de erva grande, estrutura normal Aí eu fui tirando as dimensões e foi diminuindo, fazendo na proporção Essas peças que foi tudo, você que fez tudo isso aqui Sim, as madeiras, tudo Tudo, tudo, esse eixo ali do que é Daí a única coisa que eu pedi pra fazer foi um marceneiro Conseguiu esse eixo aqui Esse eixo aqui e fazer as reduções O que é esse eixo ali? É um eixo de uma grade? Uma grade? Uma grade aradora Aí reduziu ali Tinha que ter umas reduções bem boas E eu não sabia fazer esse cálculo Como é que você fazia a erva antes? Antes do pilão, como é que era? Antes nós tínhamos um soco de erva grande Grande? Bem grande E aqui mesmo que tinha? Onde é que é isso? Sim, mas eu já desmanchei Mas eu já desmanchei Mas eu já desmanchei Ah, então vem de erva também Aí eu peguei bastante medidas daquele nosso soco antigo Ah, uma ideia daquele, mas o outro atual E aí eu fui reduzindo as medidas Pra saber o tamanho, o percurso Caraca, você me surpreende, homem Aí eu vim pra mostrar o feno E o rapaz me mostra essa peça aqui E o pai, olha só Louco de faceiro Parabéns, pai Você manda os pais Em nome dos pais de todo o Brasil Tanto homenageado pro senhor É um exemplo de vida Eu não conhecia Você nunca tinha passado por perto Hoje eu me surpreendi com vocês aí Exemplos para o nosso brasileiro aí Que coisa boa, cara Dá um abraço nele então Ao vivo aí, né Oh, meu Deus do céu Que coisa mais boa Isso, gente Parabéns Quem tem o papai assim Quem tem um filho assim É emoção por aqui Manda um abraço pros teus irmãos Que vão assistir esse vídeo lá Dos teus irmãos Fala o nome de cada um Quem quiser Eu agradeço Na verdade, assim Eu tenho uma paixão pelo pai Do mesmo jeito Que todos os meus irmãos Têm por ele também Nós em família Nós... Tá louco É... Que coisa boa É uma família muito bem unida Então eu tenho meu irmão mais velho Que é o Dércio Que tá entrando em Portela O meu... Ah, nem em Portela? É, em Portela E o meu irmão mais novo Também em Miraguaí Que é pertinho aí E daí Que é o Vanderlei Que tá em Miraguaí O Marcos Que tá no Mato Grosso do Sul E o Moacir Que também tá no Mato Grosso do Sul, né Na Viraí e na Nova Andradina É, Nova Andradina E na Viraí Que eles moram lá E eu estava no Banco do Brasil O meu irmão mais novo No Banco do Sul Em Miraguaí O meu irmão mais velho O Dércio Que trabalha no cartório eleitoral De Tenente Portela, né Que legal Que história bonita Agradeço Agradeço muito a eles, né Porque... Em memória da mãe Nome da mãe Na minha memória A minha mãe Helga É Também Tenho um agradecimento Muito grande Por ela, né Por tudo que ensinou Tudo que fez por nós E... Cara Eu só posso Reconhecer e agradecer A família que eu tenho Eu me sinto muito grato Por estar aqui com vocês Hoje, né Pai, então Todos os pais aí Os filhos todos Torcendo pelo senhor Alguns vão vir Eu acho mais perto, né Sim, eles vão mais perto Vão vir Então tá legal Alô Portela Alô Miraguaí Aí, ó O nosso exemplo De brasileiro por aqui Uma história Muito interessante A gente vai seguir agora Então mostrar um pouquinho Parabéns, né Parabéns Fica o registro eterno aí Da tua engenharia Do soque de erva Para o papai, né De presentão Obrigado Aqui vocês Estocam um pouco do feno Aqui, lá embaixo Mas lá embaixo Tem quase nada Mas eu gastei tudo Já quase Dos feno Que eu tenho Estocar lá embaixo Então aqui Eu tenho uma parte De estoque de feno Que é o primeiro trato É safra atual já também É É a safra do verão Passado, né Certo Então Tem quantas vacas Em produção de leite Agora Vacas Em lactação Tem 38 39 É E aí Mas tem Vaca seca junto Tudo, né Então Barateia a produção do leite Você tem o feno assim Própria? Com certeza, né Se eu tivesse que comprar Todo esse feno aí Invultaria E muito E dificultar muito A continuar A trabalhar com leite Com certeza Já os custos Já estão elevados E tudo, né Sim Então o que acontece Na minha propriedade É o seguinte Como eu tenho Esse divisor ali Que é o asfalto aí Que impede De eu no inverno Aproveitar A lavoura Do lado de cima, né Então Eu me obrigo A estocar No verão Sobra pasto Na Onde que Ah, tem pasto Tem pasto Passagem perene Ali e tudo Sobra Aí E no inverno Falta, né Querendo ou não Falta Aí eu Comprei as máquinas Tudo Pra fazer Esse Esse feno Pra Nas sobras de pastagem Sim Eu colho Guardo Pra suprir No inverno E na saída Na emergência Vamos lá Conhecer essa máquina também Pode ser Pode ser E o pai então Acorda cedo Que horas acorda o senhor? Nem tão cedo, né Seis horas Seis horas Pra tomar aquele mate Com a erva Que o senhor mesmo faz Ele comentou que o senhor nunca comprou uma erva pra tomar mate Não Sempre que eu fiz Mas que tal Sempre é erva criosa E essa saúde aí com 70 e quantos anos mesmo? 73 E essa saúde como é que tá? Tá boa Boa? Deixa o piadelo chinelo É, tudo Tudo A alimentação Praticamente tudo natural quase Sim Inclusive erva de chimarrão Aqui em casa Aqui em casa se produz fruta Tem quase 60 variedades de frutas Vinho Ah, vinho Ah, vinho, né O senhor tava podando as árvores lá, né As barreiras As barreiras, né Então produção de vinho, uva Essas coisas Tudo Tudo É aqui A horta Muito pouco você compra É Verduras, né Tem uma horta que tem que invejar Ele tem um capricho É, parabéns E antes que eu esqueça Você mora aqui Com quem mais? Eu, minha esposa e meus filhos, né Como é que o nome da tua esposa? Ana Paula Ana Paula e os filhos? O Felipe e o Gustavo Tem que idade eles? O Felipe vai fazer 5 agora Dia 15 E o Gustavo tem 12 Que legal Vão ser um grande exemplo Se seguirem os passos desses dois aqui Meu amigo Vão ser gente fina e trabalhadores, né E focados também, né Se Deus quiser O neto já interessa muito em fazer cidade Vão aprender muito com o vô e o pai O Felipe é, meu É fora do normal O interesse que ele tem Estou na escola hoje? Estou na escola O interesse que ele tem por propriedade Por recolher Ele não queria Ele que é apaixonado Para ir para a escola Mas ele não queria Cara, tu não sabe Que isso O quanto é bom ouvir isso Porque hoje Os jovens já estão deixando A roça Tudo para a cidade, né Então Esse apoio Para ficar na lavoura Hoje de manhã Ele me pôs em minhas ideias Até não poder mais Porque nós não vamos recolher Para esse caso Porque ainda não vou recolher Fino Ele sabe Ele é louco, louco Para ir para a roça Trabalhar Os brinquedos dele São coisa de roça Que coisa boa Esse é o apoio, né O exemplo de vocês Ele não quer ajudar Em tudo que é ramo de trabalho Ele quer ajudar O exemplo de vocês, né Ele é apaixonado Vamos conhecer a máquina do Fê, não? Pode ser E como é que foi Essa entrega dessa máquina Da Air Valida Socador Como é que foi Foi assim de repente Entregou Ou fez um suspense para o pai Fiz um suspense bem legal E o senhor imaginava Como é que foi a chegada Como é que foi Você colocou no carro E trouxe Como é que foi Foi em cima no picape Foi em cima Um quilometro Aí veio Aí quando chegou Aí entregou O carro O senhor esperava Essa surpresa? Muita surpresa Que coisa mais boa Preparar uma surpresa Na semana dos pais Sim, sim Pode ir Minha mini É bem à vontade Ali então É a É bem na cadeia Onde elas vêm para cá As vacas E daí A ordem é feita ali É A ordem é lá E daí depois De lá A ordem é para lá Para não mostrar lá Você faz duas ordens por dia? Duas? Duas ordens por dia Que horário mais ou menos Que é a ordem? Começa a ordenhar É sete da manhã E cinco e pouca da tarde Certo Cinco e seis horas da tarde Muito bem Essa é a mini Mini enfardadeira Ela Anexada no trator? É Anexada no trator Daí como é que Como é que funciona Para enfardar É uma miniatura Daquelas Dessas bolas grandes Ela junta aqui A hora que deu Ela junta lá embaixo? Ela junta ali E a hora que deu O peso Eu tenho regulagem De quantos quilos O que eu quero fazer Elas vão enrolando ali A hora que der a prensagem Ela bate aqui Ela está cheia Daí eu paro Daí o barbante Se amar sozinho É Aí larga E larga Larga e vai largar E lá é feito com a maior Esses grandão Quanto quilos pesa um faro desse ali? Que eu filmei na roça lá Essas aí Essas grandes aí Passa de 500 quilos Essa aqui Se eu fizer pré-secado Vai dar em torno de Cinquenta Cinquenta Sessenta Quilos Aí eu fui no seco Fica em torno de vinte e cinco Quilos E aquilo lá Já é seco na lavoura? Não Aquele da lavoura lá É pré-secado Aí tem que embolar Tem que Pra secar Fica que nem silage Que nem aqueles Aqueles que estão lá em cima Lá que tu embola Aqueles é seco Seco Daí tu não precisa Classificar Porque ele já está seco Aqueles são feitos nessa aqui não? É na outra máquina? Na outra máquina Eu fiz Eu fiz Eu tenho também Em plastificadeira Pra fazer pré-secado Com essa máquina pequena também Sim Mas é muito trabalhoso E o custo você eleva Eleva o custo E aí compensa fazer com Certo Vamos mostrar lá A sala de ordenha um pouco? Pode ser Ele está esguichando Está lavando Está lavando? Está lavando agora Sempre lavado Pra próxima ordenha Tem que estar Tem que estar tudo Higienizado daí Tem que estar Sempre limpo Tem que estar tudo Sim Pronto Aí ó Quantas vacas por vez? Cinco Cinco de cada lado Dez por vez Dez por vez? É Cinco de cada lado Sim Tá que top Elas vem Elas vem Elas vem de lá Elas vem aqui Tira a leite Daí vão pra lá É Vão pra lá Elas passam a noite Aqui daí? Não Elas tiram a leite De manhã Comem Volta pro quarto De noite Volta pro quarto Tira a leite Comem Silagem pré-secado E ração E volta pro quarto Pro quarto de novo Tudo pra dentro Muito bem Chegou algum ponto De pensar Quanto tempo Trabalho com leite Já Vocês Eu assumi a propriedade Aqui em 2009 Chegou algum ponto Já de pensar Em parar Por causa Do valor Do preço do leite Ou não passou Por esse momento Vocês Já 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 passei Porque As dificuldades São Não São poucas Na produção De leite Principalmente Pelos custos De produção Aí foi recalculado Pensar o que fazer Pra aí Baixar o custo Só que parece Que a gente Seve Tá meio Amarado Sabe Parece Por gostar Também Uma paixão Pra mim Agricultura É paixão Senão Não tinha Ficado E Agora A vontade De abandonar Não Abandonar Agricultura Abandonar Produção De leite Aí seguir Outras lidas Seguir Outro Caminho Os outros Rumos Na agricultura Sim Porque Querendo ou não Hoje Todo mundo Fala Ah O produtor Tá ganhando Dois De lá Não sei Quanto Do litro De leite Mas vai Fazer um Cálculo Exato Do custo De produção Não é Bem assim Sabe O pessoal Movimenta Mais dinheiro Do que Antigamente Eu disse Quando Lá Em 2009 Comecei Com Dois Três Mil De leite Por mês Parecia Que Minha renda No final Do mês Era Maior Do que Hoje Tem uma Produção Muito Maior Se não Calcular Bem os Custos Você Quebra Se Tu Não tiver Uma Administração Boa E o pai Como é Que era Pai Alida Um tempo Atrás Antes Do senhor Casar Como é Que era Muito Diferente De hoje Sim Era Tudo Muc Tudo Em menor Quantidade Daí É Em quantidade Menor Mas Daí A gente Também Produzia Soja Milho Feijão Porque Valia A pena Hoje Em dia Não vale Mais Natural Da onde Senhor Panambi Gaúcho E a sua Esposa Aparecida Ela Nasceu Aqui E as Crianças Tudo Por Aqui Nasceram Casaram Pra cá Também Tudo Eles Vieram De Panambi Em 1956 Daí Foi 56 Daí Foi Começava Primeiro Com Um Véio Que Os Pai Ano Nós Moraram Em Capão Essa Casa Foi Muito Bonito O Desenho Dela Quantos Ano Essa Casa 61 61 Anos Que Ela tem Característica De Que cultura Alemanha Parabéns Por manter Ela Né É Um Cartão Postal O O registros aí, e quando ela foi construída, do jeito que ela tava, quando o meu avô tava, e daí quando o meu avô não tinha mais condições, né, de estar morando sozinho na casa, né, porque ele morou 20 e poucos anos, né, quase 20 anos de viúvo, né, e aí no final ele veio morar junto com o pai e a mãe na casa de cima lá, aí quando eu perguntei pra ele se eu podia reformar a casa pra vir morar aqui, a maior alegria que eu vi do meu avô, né, porque ele queria que alguém cultivasse e cuidasse da casa, né, e aí desde lá eu comecei a restaurar, comecei a... O teu avô pro lado do teu pai. É, o teu avô pro lado do pai. Então, em 2005 eu comecei a reformar a casa, desde lá, vai, 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 cada ano é uma reforma diferente, é uma coisa... Sim, pra manter, né. Pra manter ela, ajeitando ela. O senhor veio lá de Panambi com quantos anos? Oito anos. Oito anos pra cá? Uhum. Pra essa casa depois que foi feita aqui daí? É, sim. Primeiro entramos no calcão, um par de anos daí foi feita. É 1960 foi. Vamos caminhar até ali pra mostrar a casa um pouco por fora, na frente dela. Ah, que bom encontrar vocês aqui pra mostrar essa história, a gente veio em busca de uma produção de feno, né, e encontrou tanta riqueza em história aqui, exemplos de vida. Esse pinheiro aqui? Esse tipo é da Alemanha. Pinheiro alemão que chama. É? Quantos anos tem esse? Já tem a idade da casa, mais ou menos? Mais ou menos, foi contado. 60 anos. Olha isso, pessoal. Nossa, que tora, hein? Vitória de pinheiro. Tinha mais um lá na frente, mas aquilo lá perdeu o sentido da casa, daí nós subimos a moto. A altura? Nossa, olha só. E é um recinto daquelas baitacas. É? As baitacas gostam, né? As baitacas gostam. É, é verdade. Tem muitos ninho de baitacas. Que legal. Olha o desenho da casa, pessoal. Quem criou essa ideia? Touxeram uma ideia da Alemanha através do teu avô veio de lá? Seu pai, como é que foi? Não, era já a geração antes. Mas esse modelo aqui, a minha mãe tinha a casa dos pais dela, tinha esse modelo. Daí foi feito aqui também. Ah, foi desenhado através da outra. Mas é enorme a casa, o tamanho que tem, quantos metros de largura e comprimento, mais ou menos? Ela tem certa largura por 19,70 de comprimento. 19,70 por? Sete. Por sete. Fora a área da frente. Caramba! Tem tudo porrão e tudo sótão em cima, né? Ah, porão e sótão ainda, e o sótão ainda funciona? Sim, tá ativo lá. É tudo ativo. Olha, tem essa, tu chega pelo sol, tu chega na sacada. Caraca! Você quer ir lá? Quer subir lá pra nós mostrar? Pode ser. Como é que é, Renato? Maracujá rico? Esse maracujá doce aí, olha aqui, olha. Olha isso, pessoal. O que sobraram? O tamanho do maracujá. Que variedade que é esse? Maracujá tem... Maracujá doce. É o maracujá doce, né? Comi a semente. O tamanho dessa fruta, podia me arrumar uma semente, né, Renato? Opa! Opa! Quase caí, olha. Olha aqui, olha. Pena, pena que a geada matou, né? A geada pegou forte, né? Mas olha... Olha isso, meu povo! Isso era tão lindo. Meu Deus do céu, eu fico louco quando eu ver tanto maracujá assim, ó. Isso era a coisa mais linda de ver, cara. Eu adoro maracujá. Esse tipo. Fazer suco puro. Murchando por causa que ele ganha os... Mas você deve aproveitar, né? Essas frutas todas... Tem que esperar ver se vai madurar ou não esse tipo. A maioria está murchando porque... Olha para eu ter uma ideia do tamanho. O tamanho de um abacate, praticamente, né? Caramba! Esses dois pés de maracujá aí forneceram mais de mil maracujá em uma safra. É! Mais de mil agora para cá. Eu imagino, olha só o que tem aqui no... Tudo que tem aqui ainda, ó. E essa é a segunda safra. Não, a terceira? Essa semente... Tem ideia? A semente veio pegar de algum lugar a semente? As mudas vieram de Tenente Portela. Do meu irmão lá, de Tenente Portela. De Portela? Ô, pessoal de Portela, tem uma riqueza aí, né? Vem a semente para cá, ó. Olha isso aí. Que coisa boa, hein? Nossa! Capricho esse povo. Sistema de poda, né? Que faz os pêssegos... Que tipo que é esse pêssego aqui? É aquele graúdo amarelo por dentro. É o especial para conservar, né? O especial para conservar. Porque ele é amarelo com grão solto dentro, né? E essa forma que ele ficou assim é através da poda? Da poda. É. Tem que puxar as galhas para abrir. É? Não deixar subir. Ah, faz a poda. Tem que fazer a poda correta, senão não fica assim, não, né? E para puxar esses galhos tem que amarrar eles? Sim, tem que bater os palanquinhos e puxar. Ah, senhor. Deixa um tempo, daí ele fica. Bota as palanquinhas e amarra eles, os galhos? Isso. Caraca. Porque tem que entrar no meio. É, tu tem que cortar a mestra, aí os galhos tu puxa para o lado e deixa ele... Tu modular eles do jeito que você quer, né? Que interessante isso. E pêssego é graúdo? É, eu acho que o graúdo é saboroso. É? Saboroso. Que coisa boa, olha lá. Ele é tardio, né? Ele não é do cedo, né? Pêsão de mamão lá em cima também, tudo. Isso agora tem que rodar uns 14 dias, eu acho que posso rodar. É, já está em flor, ó, né? Não dá mais deada, vai dar uma boa safra de novo. Aí, pessoal, ó, a frente da casa, então. Imagem cheia agora dessa riqueza aqui. Casa de 61 anos. Não tem história nesse local. Vamos acessá-la agora. Casa normal, né? Casa normal. Uma mesa bonita aqui, ó. Cara, o mesmo ajuste, né? São picado em casa. Mas que tal. Você? Eu fiz mesmo, né? Sério? Eu fiz aqui em casa. Mas que que é isso, Renato? Olha só que coisa mais linda isso, ó. Mas você, tipo, tem marcenaria, alguma coisa assim? É, eu gosto, eu gosto da lida, de... Olha isso, pessoal. Eu gosto da lida, de... São duas... São duas tábuas. Duas tábuas. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Parabéns, mais uma vez. Ah, enfim. Está subindo o sol, então sobe por aqui? É, lá no outro lado. É, enfim, aqui... Olha o tamanho da casa, não tem fim, né? Parque, crosto. Fiz o banheiro no... Muito bem, rapaz. É, realmente, porque esse parque aqui sobe por sótão. É, é bastante peças na casa de 19 metros, falou, né? É, 19. Vamos acessar aqui o sótão, então. Uma história de 61 anos. Aqui, na verdade, está ainda em reforma. Isso aqui eu vou mudar. Vou mudar bastante coisa aqui, né? Caramba! Olha aí, tem muitos que o sol estão aqui. Cacho de água, água, cigarro. No inverno aqui é bom, né? Quentinho, quando dá sol, né? Viu aqui? Ó, por isso que tem os varal, né? Certo, a roupa, né? Sobra aqui, fica um capricho, né? Fica um passo. Ali até as pessoas. Que coisa boa! Cacho de água ali, acesso aqui. Cacho de água ali, acesso aqui. Cacho de água. Lá vocês moravam antes, estão com o seu... O seu pai? É lá, o pai mora lá, né? Sim. O pai mora lá? Você mora quanto tempo aqui? Eu desde 2005. 2005. 2005 comecei a reformar a casa aqui. O teu pai faleceu quanto tempo? Ah, 2006 ele faleceu em 2006. E daí... Faleceu com idade boa, assim quantos anos? 91? Oh, coisa boa. Que... Tava forte? Até hoje não me conformo no jeito que foi a morte, né? Porque tava com uma saúde de ferro ainda. Ah, foi de repente? Foi de repente, né? Foi um laudo errado do médico, né? Mas enfim... É? Aí... Nossa, que descanso em paz, né? Que Deus preparou um lugarzinho especial. Ó, o seu pai tá catando maracujá lá embaixo, ó. Isso aí, eu vou arrumar uma sementinha pra nós distribuir lá pro Itapiranga, tá bom, amigo? Vamos fazer... Dar maracujá na beira do Uruguai também lá agora. E batizar com o seu nome, os pés de maracujá. Ai, zá, guri. Aí, ó. Vamos dar um zoom lá nele. Mostra aí. Oh, coisa boa. O senhor tem um filho engenheiro? O senhor que ensinou a ele ser engenheiro desse jeito? É. O padrinho... Meu padrinho era marceneiro. E parece que tá repassando... E ele conheceu bem seu padrinho, tá? Não, na verdade, não tive contato. Onde é que você tira tantas ideias, Renato? Tu aprendeu... Fez na área agrícola, tu fez algum curso, alguma escola específica? Não. No marcenaria? Como é que tu sabe tanta coisa interessante? Eu curtei só agronegócios, né? Três anos e meio. Agronegócios? É, mas nada voltado. Trabalhei desde... Dos 18 aos 20, eu trabalhei em Constituição, né? E aí, não sei por que que me despertou tanto interesse, principalmente por lá de madeira, né? Eu gosto de marcenaria, né? Eu gosto... Eu trabalho com... Esse curso você fez aonde ser agrícola? Em... Em São Miguel, aqui no UESC. Não, no UESC, em São Miguel do UESC. E... Mas eu não sei por que que me despertou tanto. É um dom, né? Eu gosto... Eu acho que é um dom, né, pai? Eu gosto de trabalhar com essas partes de madeira, fazer mesa, fazer essas coisas assim. Além de tudo, né? E... Eu gosto. E o pai gostava... E o meu tio gostava, às vezes, trabalhava nisso. É, o senhor também lidava com isso ou mais lavoura, mais... Mais lavoura, mas também um pouquinho também, mas mais ela lavoura. Certo. Então tá legal. Então, parabéns a vocês e muito obrigado, um pouquinho mais perto do seu pai. Muito obrigado aí por receberem a gente. Gente, eu através dos fardos de feno na lavoura ali, eu tentei localizar quem que era o proprietário dos feno. Fui lá na outra casa, casa errada, perguntei lá. Me surpreendi com a história de vocês. Deixar aqui um abraço pra sua esposa, pros seus filhos, né? Toda a família, aí os irmãos que vão assistir esse vídeo, todo o pessoal. Que eu me encantei com a história de vocês. Fiquei muito grato por conhecer vocês hoje. Parabenizar também por ser esse guerreiro, vocês dois, de continuarem na lavoura e sendo, através desse vídeo agora, um grande exemplo pra muitas pessoas que estão enfraquecidos, que querem criar um pouco mais. Então suas ideias vêm a somar sempre, né, Renato? Sim, com certeza. Na verdade é assim, né? Tu tem que ter um pequeno dom, pequena vontade de continuar nessa lida, porque nem sempre é fácil, do jeito que não é fácil em todas as profissões, né? Nenhuma é fácil, né? Mas eu tenho uma paixão e tu tem que seguir tua paixão e tem que... E quando tem um apoio, tipo esse rapaz aqui do lado, né? Aí a coisa fica mais forte, né, vai? Eu dou muito grato que ele ficou aqui, então eu posso ficar morando ali também, porque eu tô em casa. Que coisa boa! O Senhor vai viver muito ainda e fazer muita coisa boa com o Seu Filho, né, pra esse sorrisão aí. Então esse vídeo é uma homenagem a todos os pais aí, já fica esse vídeo, né, com a sua presença aí. Então todos os pais do Brasil, um grande exemplo, parabenizar o Senhor e que continue firme, né, aí do lado do Seu Filho, destruindo, progredindo e sendo exemplo para os netos, para a família, para todos que conheçam vocês. Muito obrigado aí pela visita, pela entrevista. Esse sorrisão aí, surpresa, né? O homem que nunca comprou erva. Eu conheci já um que nunca teve energia elétrica, agora esse aqui que nunca comprou erva pra tomar chumarrão. Parabéns, né? Os maracujá aí. Esse aí que vão plantar lá em Itapiranga? Esse aí vão plantar em Itapiranga? Então, pegar esse aqui. Olha, não serve na mão, pessoal. Não serve na minha mão duas frutas aí. Tá? Então um tchauzinho aí pra todo mundo. Muito obrigado, grande abraço. E esse vídeo vai fazer um sucesso. Todo mundo pode comentar esse vídeo, compartilhar, curtir com todo o Brasil. Forte abraço e até a próxima história de vida no quadro West Mania na Estrada. Todo mundo vê. Um legal lá. Tchau.